E a gente começa a nossa edição de hoje com um caso que chamou a atenção. O presidente do Tribunal de Ética da OAB Tocantins foi afastado de sua função após áudios de ameaça a ex-namorada serem divulgados. A Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou sobre esse caso. Veja mais detalhes na reportagem de Guga Mello. Um áudio com várias ameaças. A sua sorte é que você estava com um menino no colo e tinha muita gente passando na rua. Não vai ter próxima, entendeu? Mas se tiver uma próxima, você não escapa. Muitas ofensas. Sua c****, sua b****, você é uma c****, tá? Sua c****, na próxima você me paga. As mensagens foram enviadas por esse advogado, Igor Gustavo, presidente do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins. O alvo das mensagens, uma mulher com quem Gustavo tem um filho de apenas oito meses. A vítima conseguiu uma medida protetiva após registrar dois boletins de ocorrência. No áudio, a ex-namorada é ameaçada de levar um tiro. Mas se tiver uma próxima, você não escapa, porque na próxima eu te meto uma bala na cara. O advogado teria se revoltado por não ter conseguido ficar com a criança. A mãe teria dito que o bebê não poderia sair, pois precisaria se alimentar. Ele também é acusado de arrombar o portão da residência da mulher. Um dia após o caso ganhar grande repercussão em Palmas, a OAB afastou Igor Gustavo Veloso de Souza, de 33 anos, do cargo e divulgou nota, destacando que a entidade reitera seu compromisso histórico de luta pela valorização dos direitos e combate a violência contra a mulher. É isso aí. O mínimo que a OAB poderia ter feito é afastar esse advogado que conhece de lei e acaba cometendo esse tipo de crime, violência contra a mulher. Basta. Isso não pode acontecer, seja em qualquer categoria. Obrigado.